Fortalecimento é essencial? Conteúdo pra você corredor, pra você corredora. Hoje é mais um Treinador Explica. Vou pedir pra você se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, dar o joinha. Não esqueça aí, se você tiver algum comentário, alguma dúvida, não esqueça de escrever aí abaixo, ok? A maioria dos corredores acha que é só correr é o suficiente. Mas não, você precisa fazer um fortalecimento muscular. É super importante você saber que o fortalecimento muscular vai te trazer, fazendo com que a sua musculatura fique mais forte e preparada para os impactos da corrida. Em alguns casos, vai melhorar o seu desempenho e o seu desequilíbrio muscular, aumentando o seu desempenho na corrida. Consequentemente, a resistência também. Evitando lesões, melhorar o gesto da corrida e te deixar mais rápido. Pessoal, se existe alguma coisa que pode te deixar livre de lesões, isso é o fortalecimento muscular. E lembrando que não é qualquer um que pode mensurar, planejar ou fazer uma orientação específica. É importante você procurar um bom profissional de educação física que vai te orientar. Em alguns casos, é claro, se você puder, um personal trainer, que pode te auxiliar nesse tipo de fortalecimento. E se você puder também, alguém específico da área. Alguém que corra também. Porque aí, ele vai saber exatamente o que você quer e o que você precisa. Participei do último congresso da Perform Barrier Brasil, 2020. Foi um congresso do dia 6 ao dia 9 de agosto. Esse congresso, ele teve 32 horas. Teve vários profissionais da área, que você pode ver aqui, um leque de opções. Foi um conteúdo muito rico. E todas as pessoas, 100%, falaram que todo corredor, todo atleta, precisa fazer um trabalho de fortalecimento muscular. Então é isso mesmo. Para de ser teimoso e começa aí a fazer hoje mesmo o seu trabalho de fortalecimento muscular. Garanto, vai conseguir ótimos resultados. Você deixando algumas horas do seu dia, para fazer esse trabalho, que você pode estar acompanhando aqui, nesses vídeos aqui, você pode até fazer sem carga. São treinos que eu passei no começo da quarentena. Que você pode estar fazendo em casa mesmo, é só acompanhar os vídeos. São trabalhos para fortalecimento de coluna, fortalecimento de lombar, fortalecimento de pernas, glúteos. São vários vídeos que eu vou pedir para você assistir. Então pessoal, faça o fortalecimento muscular. É super importante, mesmo que seja um saco fazer. Garanto que você vai ter muito resultado e vai te deixar livre dessas lesões aí, que acabam tirando a gente do nosso esporte. Vou pedir para você se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, para você mandar aí alguma dúvida, algum comentário, é só escrever aí abaixo. Vai ser um prazer aí estar respondendo todas as dúvidas. Aguardo você lá, até o próximo conteúdo. Sou Rafael Bueno, treinador, especialista em movimento e corrida de rua. E aí E aí Obrigado.